Fala aí pessoal, aqui é o Vendo Xtreme trazendo mais um vídeo de Heart World Tô aqui com o Chico Biloca Bioca e o Vendo Xtreme Fala aí rapaziada Caraca Eu vi o Chico, tu fica falando que é Birocha Eu falei Biloca hoje O que nós vamos fazer hoje galera? Vamos pegar nosso motor Nosso carrinho É galera, a gente tá aqui com 4 rodas Motor, engrenagem Vai saindo que eu fecho, vai embora Vai embora que eu vou fechando Tá logo na tempestade, é a hora mesmo E a gente encontrou um carrinho blindadão Vai embora É lá na bola Chico, na bola mesmo Passa a bola Galera, a gente tem uns vizinhos aqui Que são muito chatos Hoje teve tiroteio o dia todo E agora os caras estavam me matando Dentro de casa, tipo é um bug Eu pensava que os caras estavam de hack Mas era um bug mesmo Exato Eu do lado do Chico Tava botando o Chico na minha frente Teve uma hora, meu filho E eu morri E ele nem dava uma batida Tô blindão Tô indo pra baixo Tô indo pra baixo, maldito Tava, tava de castigo Beleza Pode parar não, tem que dar um rush monstro aqui Senão os caras matam Mata, velho E o carro cabe três, será? Não vai caber Não vai caber Alguém vai ficar a pé É Caraca A gente sobe em cima, sei lá Mas acho que cabe, acho que cabe Tu é muito pra esquerda, meu filho Precisa não, velho É medo, cara É medo Ah, tá maluco Eu tô com muito item, cara Tu vai nascer muito longe Aí tem casa dos caras inimigos também, maluco Mas é porque eu tô com as coisas do carro e as coisas da casa, velho Da garagem Você pegou cor lá? Eu não peguei, não Eu peguei, não, velho Depois nós peguei Não, nós peguei depois Nós levando mecânico, já era Eu espero que o carrinho esteja lá ainda É, tem que estar, velho A casa tá lá perto do... É, a casa tá naquela última casa lá da pista, ô... Ô, Chico O bagulho tá achar roso, velho O carrinho tá blindão, compadre A galera não sabe o quanto é difícil pegar um carro, velho Desde o primeiro dia a gente tá aqui catando item, roda, motor e as paradas todas E só hoje que conseguiu Exato Faz quanto tempo que a gente já tá jogando nesse serve aqui? Cara, eu tava vendo aqui No último vídeo eu tava com 35 horas Hoje eu tô com 38 horas A gente só tinha jogado duas horas em outro serve Exato, velho A gente tá umas 35 horas pra pegar esse... pegar o carro Eu tenho umas 40 já Eu já tô com umas 40 É, eu já tô com mais 40, 50 E a gente mora pertinho do loot, né? Isso Toda hora a gente passa É muito difícil, velho É muito difícil pegar os itens todos do carrinho Ainda eu dei sorte de achar duas rodas no mesmo lugar Exato Junta? Tipo, no mesmo loot tinha duas? Não Não, eu achei uma roda, eu guardei Aí eu voltei lá e tinha outra roda Ah Caraca E a última aqui foi a da neve Eu tive que buscar ele Porque ele tava foda A gente tá com uma dúvida Que tipo, a gente tem três rodas iguais E uma diferente Uma é roda de sand Três são de sand E outra é uma de drift Exato Aí eu não sei se vai funcionar Mais ou menos Não vai dar, vai dar, vai dar Se não funcionar Vou botar aquela musiquinha do Velozes Furiosos de fundo E sair dando os drift aqui Cadê o carro? Tá aqui, tá aqui Aqui, aqui Nossa, tá blindão Tá, tá fechadão, velho Tá fechadão Caraca Ó, coloquei a engrenagem Coloquei uma roda Coloquei a gasolina Vai, bota, bota Vou pôr a roda Deixa eu botar Eu tenho outra roda aqui Bota, bota Ih, caraca Muntei Gasolina Ih, tá pegando Não botei a gasolina não Botei a gasolina Botou, botou Liga ele Tá ligado Muntei, muntei, tio Não dá, não dá Pula aqui em cima Isso, pula em cima Não, sobe Sobe, maldito Não dá pra subir Não consegui não Não consegui não Sobe aí, sobe aí pra ver Deixa eu tentar Abaixa agora Senta, senta Não dá Calma aí que quase deu Sobe e agacha Mais um cadi pro meio, Chico Isso, agora agacha Deixa eu tentar, deixa eu tentar subir Pera aí Ali o Yeti Spawnou aqui na frente o Yeti, velho Vai, vai, vai Tenta sentar Acho que dá pra sentar Ih, ficou Não vai Camaroca Vamos fazer a casa Vamos dar uma volta Vamos dar uma volta O Togo faz a casa Ah, fazer a casa aonde? Não sei Quem tá aqui dentro comigo, Chico Faz aí, faz aí, faz aí Faz aí, mapil Vamos dar um rolê Vamos dar um rolê pela pista Vou fazer a escondida ali na direita Ai, cara É muito difícil conduzir ele, velho Aperta F2 Aham, tô no F2 Tô no F2 Ih Ele deu um derrapado ali, não deu? É a roda de drift É a roda É a roda, é a roda mesmo, velho É a roda, maluco Vamos voltar pra lá Matar o Jabba Atropelado Caraca, se tiver algum player aqui Eu vou atropelar, velho Tem que atropelar, né? Aproveitar agora Ficou um buzinar, não? Deixa eu ver Não Não Cara, tem muitos contentores pra cá também, Chico Uhum Vou voltar que eu não tô confiando muito em deixar o Mafio lá sozinho, não Ih, tá desconfiando aqui, rapaz Aí, Chico, eu vou descer Tu leva Descer Vai, entra aí Deixa eu ser dirigido Já tá me vendo? Vai no F2 Vambora Oh, é difícil? Difícil pra caramba Tá? É muito complicado Não é nada É difícil, velho Não é não? É difícil? É difícil Olha lá O cara dá drift sozinho É a roda, velho O Chico tá pior que eu, hein? Oh Tá na cobrinha Tá vivo, velho Se passa a parar e não é lei seca e tá morto Vamos pelo mato Aí, deixa ele reto e ele vai Blindão Caraca, o Mafio Muito, muito maneiro Muito maneiro, velho Tem que atropelar alguém agora Tem que achar um noob Exato Será que se atropelar um noob e a gente pega infame? Eu acho que não É aqui, é aqui Cadê tu, Mafio? A gente tá aqui na casa onde pegou o carro Vem pra onde vocês vieram Vira um pouquinho à direita Dando um tiro, tá escutando? Tá voltando pra casa? Não, não Vindo mais pra perto da neve aqui Tá, a gente tá indo pra neve de novo Só vem, só vem Que eu vou pegar vocês na piqueira Ah, tô te vendo ali Ali na direita ali, ó Aonde? Aqui, vira pra direita Vira pra direita, Chico Boa, bala É eu, eu Ali, ali É porque eu dei tiro Ali, ali, bota lá dentro daquela garagem Eita porra, olha os viado aí Ai, caraca Ele vai embora Cuidado, velho Eu vou atropelar aqui, mano Caraca, Chico tá muito ruim de guidão, velho Nossa senhora Não pode ser assim, velho Não acredito Não Vai ter que ir lá em casa buscar ferro, velho Aí Vai ter que ir lá em casa buscar ferro Fecha na parede, fecha na parede e coloca o totem Tem totem, hein, Mafio? Tem, claro Fecha com pedra É, porta de pedra mesmo Fecha com pedra mesmo Ai, tirou Tem que tirar porque vai ter que fechar normal Não, fecha porta de pedra, maluco Não, não tem, não tem bagulho pra fazer Porta, não Fecha aí, fecha aí Coloca o teto Aqui, ó Aqui vai ter que fechar assim Ih, tirou a roda já Vou deixar o carro pelado aí dentro Olha o motosão dele aqui atrás Cara, eu acho que ele tá, é Sei lá Nós vamos deixar os itens nele ou nem? Não Sei lá Bota o totem aí, mano Não, deixa, 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 deixa Ninguém vai conseguir entrar aqui não Pode deixar, ninguém vai entrar aqui não Vou botar de volta? Pode Deixa eu colocar Motorzão aqui atrás Colocou o totem Esqueci o totem Caraca Caraca, velho Caraca, cadê? Cadê? Sou, sou, sou o mais esperto desse equipe aqui, rapaz Vamos ver se eu consigo remover, né? Vamos ver Autorizar Eu já tô autorizado ali, bolado Consegue remover, Chico? Consegue não, tá? Já era Aê, moleque! É, já era O que que falta? Vamos fazer a portona ou uma, Phil? Pra gente entrar e sair? É, rapaz Eu não sabia Eu não trouxe ferro Vamos buscar Traz as tintas já Vamos ter que ir a pé, né? É, vamos a pé Não, deixa aí, deixa aí Ninguém rouba, não Cara Sei lá, mano Dá uma resinha nele Ele tá com o focinho pra fora, velho Ele tem um inventário A gente pode botar tudo no inventário dele, cara Pera aí Deixa ele assim, eu quero ver Eu acho que dá pra mexer no inventário dele Porque ele tá com o focinho pra fora, meu Vê aí, vê aí Se não tiver, eu já arrumo aqui Já quer piloto Não, não dá não Mas puxa só por via das dúvidas É, é, é Puxa, puxa Vai que, sei lá Melhor prevenir, né? Puxou demais Aí Não tem freio de mão, não Isso, exatamente Aí Ô Ô Ah, velho Chico é muito barbido Vamos matar ele Deixa ele atravessado, maldito Qual que eu tava botando? Calma aí Que ele não tem freio, não Vamos afinar, gente A gente vai ter que aumentar a casa Ou então botar a porta-garagem aqui Ó, pra gente entrar aí Aí Deu, deu Boa Ah, aqui é piloto Não é não, velho Nem de longe Vamos montar lá, montar lá Uma Phil ou Chico Vamos tentar subir aqui na frente Eu acho que dá pra subir aqui na frente Tomou? Tomei Toma, toma Dá pra roubar carro então, velho Dá pra roubar carro Dá, dá É só matar o motorista E pegar o carro Eu vi um vídeo que o cara ia sentado na frente Mas eu não sei como que é, não Será que dá, velho? Sei não Porque aqui, tipo, não vai dar agora Porque a gente tem o teto, né? Atrapalhando Mas aqui tem um espaço tão grande, meu Ali Uhum Tinha que dar pra gente entrar Eu acho que é um desses itens que tem no meio aí, ó Tá vendo? É isso mesmo A gente tem que conseguir um carro com uma parada dessa aí Tem um carro que a gente viu Que tem esse potezinho que tem no meio dele Ah, tô ligado Entendeu? Ele não tem as blindagens Mas esse carro aqui tá muito blindão, velho Tá, tá Tanto é que eu vou deixar Ai, caraca Eu vou deixar os itens nele aqui Pra não arriscar e perder Vamos pintar ele É uma medalha de rosa Ah, mas aí Foi meu, nosso, né? Entendeu? Tá vendo aí, ô Chico? Mas eu tô falando que o carro é dele O carro é meu, né? O carro é meu E o rosa é dele mesmo, né? Deixa eu ver se meu menino tá seguro Cadê? Cadê? Vocês, vocês tudo tem um tom com autorização na casa? Vamos lá, vamos buscar as tintas lá Ai, meu Deus Vamos por aqui, porque é mais lindo Olha, uma tal Yeti aqui, uma tal Yeti aqui Vambora Tô sem flecha, vai ser na bala mesmo Não, vamos na flecha, tá com flecha aí, Chico? Não, tem só a bala Aqui nós só resolvemos na bala Ih, vocês estão muito perigosos Deixa eu dar pelo menos um headshot nele Ah, maldito Eu posso dar rajada de headshot nele também Pera aí, pera aí Deixa eu te ajudar Mas tem que pegar os itens dele e vambora logo Um, dois, três e... Eita Bora Olha os porquinhos, olha os porquinhos Vambora, vambora Socorro, socorro Vambora, vambora 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 Oito peltos Vamos por onde, vamos por onde? Por aqui mesmo ali Por aqui mesmo, né? Beleza, galera Esse foi o vídeo A gente pegando o carrinho Montando e dirigindo um pouquinho Difícil pra caramba Depois o Mafio tem que testar Exato Nosso Dilo, velho Chato Próximo, se der certo A gente vai atropelar muita gente Não, porque eu quero atropelar aquele... Jabba Atropelar o Jada O Jada e o Battle Venom É, malditos Os caras quase se encontraram aqui Os dois pontezinhos Aham Acho que é a mesma, né? Só acho que destruíram o bagulho Ah, e tipo A gente tá passando a morar na montanha Nas neves, né? Diz aí, galera O que vocês acham disso também? Lá é frio Deu algum peltion ou o Mafio? Deu oito Boa, boa Aí, lá pra fazer casaco já, não dá? Não Tem lá oito Temos na base Ah, mas na volta Na hora que volta Tem oito na base Pô, mas tinha mais, cara Dá dezesseis É vinte, eu acho, né? É É, vinte e vinte É... Fazer o mesmo esquema Contornar e por trás Porque os caras ficam de camper lá E eu não quero arriscar perder Mais oito felds É Se bem que os caras só tem sniper A gente dá rajadão, cara Cada pipouca na cabeça deles Sim Eu vou ver esse carro aqui Se tem um banquinho O ruim é que a gente fica em campo aberto E eles ficam escondidos Ali, ó Tem dois caras ali, ó Aonde? Ali Aqui A gente viu esse carro aí, ô Chico Ele tem a cabaça, se eu não me engano Caraca, porquinho invisível atrás do Chico Apareceu invisível do nada Ele tava invisível, cara Corre dele, corre dele Corre, corre, corre Ok Vamos ir por onde? Poxa, invisível Tô aqui atrás de ti, mafio Ok Deixa eu vim pra cá Bota uma calça amarela também, mafio Que a gente se identifica melhor Eu conheço o Chico de longe E olha o cabocão aqui, olha o cabocão aqui, ó Aonde? Alô? 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 Alô, 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 alô Alô, alô, alô Aê, alô, alô Aê, alô, alô Aê, alô, alô Porra, que inglês aí, hein Vai, vai querer matar o cara ou não? Não, deixa ele perto, deixa aí, ó Não, 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 não Não vale a pena pegar infame por isso, não Não, por aqui dá bom, por aqui dá bom Dá bom aí, não, eles utilizam Eu tô te olho na casinha deles lá, se eu botar a cara lá, eu dou só rajadada É, só ando com a cara na mão agora, velho Tô dom dom Desumilde, só porque eu só tenho 12 Mas tem material pra fazer lá, pô Eu sei, eu já tenho, já Já tem, pô Ah, maldito Mas tá blindão no bagulho, cumpa E até o chaupão de cowboy aqui É Vambora que eu vou pegar esses metal Que agora eu quero criar uma casa gigante ali, velho Só pra guardar ele Boa Beleza então, galera O nosso vídeo fica por aqui Valeu aqui o mano Mafio Mano Chico Bioca É nóis Boa E obrigado vocês que assistiram, galera Um grande abraço Fiquem bem Tchau 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 Tchau